O investidor do Alphaville e como investir em terrenos dentro de loteamentos. Olá, aqui é o Rafael Yente e no vídeo de hoje eu quero te contar melhor a história desse investidor do Alphaville e te explicar duas formas que você pode usar para investir em terrenos dentro de loteamento. Sendo que essa história eu encontrei dentro do livro Como Investir em Imóveis, do Leandro Avila. Esse é um livro bem interessante, esse foi um dos primeiros livros que eu li sobre investimentos em imóveis e eu recomendo que você leia também se você tiver interesse em se aprofundar e aprender as estratégias e as técnicas de investimento para realmente fazer um bom investimento e ter altos lucros nesse negócio. E melhor, fazer isso com segurança. Mas então, nesse vídeo de hoje eu quero te explicar primeiramente duas formas que você pode usar para investir em imóveis dentro de loteamentos. E a primeira forma é através da compra de um terreno e aí a revenda desse terreno com um certo ágil. Como que isso funciona? Você compra um terreno e um loteamento, sendo que você faz essa compra do terreno ainda no lançamento. E aí o Leandro, ele explica lá no livro dele que os primeiros lotes ou que os lotes mais importantes do loteamento normalmente eles são vendidos rapidamente na primeira ou na segunda semana do lançamento desse loteamento. E é claro que alguns loteamentos vão ser melhores ou piores dependendo do trabalho que a loteadora fizer em relação a encontrar o público-alvo, mas em geral se o loteamento é bom ele é vendido rapidamente e você como investidor que quer comprar um lote e revender, a sugestão do Leandro e a minha sugestão também é que você compre logo no início, compre logo no lançamento e não espere para comprar mais tarde porque o que acontece é que esses lotes vão ficando mais caros com o passar do tempo. Vamos explicar dessa forma, para você comprar um lote pronto, quando o loteamento já está pronto vamos supor que isso tenha um custo total de 100 mil reais, que você precisa de 100 mil reais para comprar esse imóvel. Se você comprar esse lote no lançamento, talvez você consiga comprar ele por 60 mil reais porque as loteadoras dão um bom desconto para aqueles investidores ou para aqueles construtores que querem fazer essa compra antecipada e estão dispostos a aceitar um pouco do risco do negócio. Então se você for um desses compradores iniciais de um loteamento na planta ainda você pode sim obter um lucro ao comprar um terreno e ao fazer a revenda desse terreno quando o loteamento estiver pronto. Mas a segunda forma que você pode usar é também comprando esse terreno ainda no lançamento e aí quando esse terreno ficar pronto, ao invés de você revender o terreno com um certo ágio ou seja, comprar por 60 e vender por 100, você pode muito bem pegar esse terreno e fazer uma construção sobre esse terreno. E aí o Leandro explica que muitos investidores que compram esses lotes eles já compram pensando em fazer uma construção mais tarde para poder agregar ainda mais valor nesse negócio e poder ter o máximo de ganhos ao investir em terrenos dentro de loteamento. Então a história de hoje ela é de um investidor que fez um investimento lá no empreendimento do Alphaville. Esse investidor ele comprou um lote por 200 mil reais ainda no lançamento e aí ele contratou uma construtora para fazer uma casa que era uma casa pequena uma casa duplex e de alto padrão e ele gastou cerca de 400 mil reais para fazer essa casa. E se não me engano esse investimento durou 6 meses para ser feito a construção mais o tempo que demorou para o empreendimento todo ficar pronto. Mas o interessante é que ele conseguiu vender essa casa pelo valor de 1 milhão e 200 mil reais. Então olha que interessante. Você comprar um terreno por 200 mil, gastar mais 400 mil para fazer uma construção e poder vender isso por 1 milhão e 200 mil. Isso dá uma margem de lucro de aproximadamente 600 mil reais ou seja, ele praticamente dobrou o investimento que ele fez. Bom, ele fez a venda desse imóvel para uma família que queria morar naquele empreendimento do Alphaville, mas que não queria se envolver na compra do terreno e na construção. E aí é que está o grande pulo do gato. Porque muitas famílias não querem ter essa dor de cabeça de lidar com a construtora, de lidar com os peões, de fazer todo o trabalho que envolve isso tudo. Quem tiver interesse, um investidor que estiver disposto a fazer esse trabalho, ele tem uma vantagem muito grande ao ponto de poder comprar um terreno por 200 mil, gastar mais 400 mil para fazer a construção e poder vender isso por 1 milhão e 200 mil e ter um lucro bem interessante nesse negócio. E foi tão interessante que esse investidor que eu estou te contando agora, ele decidiu pegar e reinvestir naquele mesmo empreendimento. Então, na época que o livro do Leandro foi escrito, o Leandro conta que esse investidor já tinha feito 4 investimentos, ou seja, já tinha comprado 4 lotes e feito 4 casas para revender e conseguir um ótimo lucro nesses negócios. Então, esse vídeo aqui é para mostrar que é possível investir em terrenos dentro de loteamento e que você pode fazer uma construção sobre esse terreno e que você pode ter um lucro expressivo nesse negócio. É claro que a minha sugestão é que você entenda e faça uma previsão do que vai acontecer se você realmente fizer um negócio. Ou seja, a minha sugestão é que você faça uma análise de viabilidade econômica do negócio. Você precisa saber quanto que você vai precisar gastar para comprar o terreno. Talvez você não precise de 200 mil, talvez você precise de apenas 60 mil reais iniciais para fazer o início desse negócio. Porque muitos lotes, loteamentos de padrões mais baixos, você consegue comprar um terreno por 60 mil, por 20 mil, por 80 mil. Aí vai depender do loteamento que você tiver acesso, mas a minha sugestão então é que você primeiro veja quanto que vai custar comprar o terreno. Segundo, quanto que vai custar você fazer uma construção sobre esse terreno e que você cuide também toda a normativa legal da região. Então, porque tem algumas regiões que é possível construir mais, tem regiões que é possível construir menos. Então, cada loteamento tem as suas próprias regras e dependendo do tipo de loteamento, como o Alphaville, por exemplo, ele vai ter regras bem restritas a ponto de qual que é o padrão de construção que você deve fazer ou que você pode fazer. Então, é importante você cuidar de tudo isso e também verificar se você tem capital suficiente para fazer o negócio. Então, nesse caso aqui, esse investidor precisou inicialmente de 600 mil reais para fazer o investimento. Claro que se você decidir comprar um terreno de 60 mil para fazer uma construção que custe 80 mil, o seu investimento inicial é 140 mil reais e aí você precisa ter certeza que você tem esse capital em mãos para poder fazer esse negócio. Mas isso é possível, tem muitos, mas muitos investidores que vivem de investimentos em imóveis e o meu esforço aqui é te mostrar algumas histórias e te inspirar com essas histórias e eu espero estar conseguindo fazer isso. Só para completar, dentro da análise de viabilidade econômica, se você for realmente fazer esse tipo de negócio, eu esqueci de falar que faltaria ainda fazer um levantamento de quanto que você conseguiria vender essa casa, que você conseguiria vender essa casa, e aí com esse valor de venda, você consegue decidir se vale a pena ou não fazer o negócio. Então, naquele exemplo que eu dei anteriormente, imagina que você gastou 140 mil para fazer o investimento entre comprar o terreno e fazer uma construção, você só vai fazer esse negócio se você enxergar que o faturamento ou que o valor de venda que você for fazer para esse imóvel é bem maior do que esse valor de 140 mil reais. Então, vamos supor que o valor de venda para essa casa seja de 300 mil reais. E aí você consegue decidir com esses valores em mente se vale a pena ou não fazer o negócio. Mas é isso, então. Se você quiser se aprofundar nesse assunto, dentro do Método Investidor Completo, que foi um e-book que eu desenvolvi, tem uma parte do livro onde eu explico como que você pode fazer, com mais detalhes, essa análise de viabilidade econômica. Então, se você tiver interesse nisso, clique aqui embaixo no link da descrição desse vídeo e você vai ter acesso ao Método Investidor Completo. Mas é isso, então. Obrigado pela sua atenção e a gente se vê de novo no próximo vídeo. Até mais! Se você gostou desse vídeo, deixa aqui embaixo um comentário me dizendo o que você gostou, me diz o que você concorda com esse vídeo, me diz o que você discorda. Eu adoro receber comentários e receber mensagens de você que está me assistindo. Então, esses comentários são muito do que me motiva a fazer o próximo vídeo. Obrigado pela sua atenção. Se gostou, deixe um comentário, curte, compartilha com um amigo e a gente se vê de novo no próximo vídeo. Até mais! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho